disposição para fazer esse jogo político diário, no legislativo e no executivo. E apoiar o Chico, muito também tem se falado sobre o seu posicionamento político, aqui mesmo nessa nossa conversa, já criticou várias vezes o presidente Bolsonaro, eu queria saber, declara voto a Lula ou não? Claro que eu declaro voto, não tenho medo disso, principalmente porque você tem hoje salvo uma hecatombe, ou seja, não tiver eleição, não quero acreditar que isso vai acontecer, nós temos dois candidatos no par, de um lado é a negação da política, é a negação da vida, é a negação do Brasil em que eu creio. E olha, eu não sou petista, embora muita gente diga, mas quando você hoje critica esse governo que está aí, você é automaticamente chamado de petista. Eu trabalho com fatos. Hein? Comunista! Petista ou comunista? Petista ou comunista, não é? Eu destaco o seguinte, você teve o governo do Lula, foram oito anos de um ciclo inédito de prosperidade, oito anos, estou lidando com número e com fatos, um crescimento médio ao longo desses oito anos, de 4,5% ao ano, coisa que o Brasil nunca viu, 10 milhões de empregos criados durante esse governo, governo que sai e deixa mais de 300 bilhões de dólares de recursos. Eu me acostumei, desde antes da ditadura, na dívida externa, que era a dívida eterna, FMI toda hora, não, deixou mais de 300 bilhões. Teve uma valorização recorde no mercado de ações, a Bolsa bombou, a redução da dívida interna foi para 60% contra 35% que estava aí, inflação controlada, o ingresso de jovens na universidade, valorização da cultura, ontem tivemos aniversário do gigante Gilberto Gil, que foi ministro da cultura, o nome respeitado no planeta, ganhador de N e tal. Quer dizer, nós vivemos ali uma efervescência que lembrava, com mais consistência, inclusive, naquele momento, um governo desenvolvimentista de Osílio Kubitschek. Quer dizer, foi um momento que a gente saiu de 13º, 14º lugar no mundo e foi parar em 6º, 7º. He is the man, dizia o Barack Obama. Chico, você não acha que... Não, eu acho que isso tudo, quando você coloca isso de um lado e Bolsonaro do outro, olha, ou por ignorância ou má fé, você vai votar. Agora, declarar voto, mas vai se engajar na campanha, Chico? O que eu estou fazendo agora é engajamento, né? Quando eu estou aqui publicamente, trazendo essas informações, dizendo por que eu votaria e votarei em Lula, é por isso. Agora, eu não acho que seja perfeito, não acredito que seja santo, mas eu considero, por esses dados aí, o fenômeno da presidência é talvez o mais importante na nossa história. Eu achei que você... Eu achei que você...